Olá pessoal, canal Olho Lago Rural, fazendo mais um vídeo para vocês, estamos no sertão da Bahia, município de Itaquinouro, aqui a roça de Mantiopa, aí no canal já tem vários vídeos desse local, mostrei para vocês aí, tem quando a gente estava arrancando a outra que tinha aqui, depois tampando a terra, fazendo prantio, tem tudo aí no canal, tem um vídeo também eu fazendo a limpa aqui dessa maniaíba, quando estava bem pequena, olha o tamanho que ela já está, ela desenvolveu bastante, aqui está a fonte de onde sai a farinha ou polvilho, que a gente se alimenta, aqui é uma espécie de manaíba de variedade muito resistente a longos períodos de seco, também ela é bem resistente para germinar no prantio, ela ainda está, essa aqui ainda ela é nova, não tenho nenhum ano ainda, olha o tamanho que ela já está, está bem desenvolvida, muito pouco produzir raízes também, vinte, 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 vinte. vinte para fazer ação animal olha esse pé aqui bem desenvolvido pela piede aqui na piede aqui no formigueiro que afundou para ter um capim olha esse pé de manaíba como está bem desenvolvido aqui está a madeira da manaíba ela a gente planta aqui a gente costuma plantar uns pedaços desse tamanho do caule ela brota nesses esporão ela sai os galhos também a raiz a raiz da manaíba da mantioca fica debaixo da arte é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo deixa seu like valeu